Nesse vídeo, eu e Natan temos a missão de pegar mais um veterano no RebonFriend, já que o jogo ganhou uma nova atualização. Agora queremos ver o que tem de novo, bora lá com a gente ver se teve alguma nova mudança, mas antes já deixa o like que esse vídeo tá muito legal. É isso aí pessoal, bora lá então hein. Aham, de Abrafei não se esquece deixar o like e se inscrever no canal hein. É isso aí, não se esquece deixar o like e se inscrever no canal hein, vamos lá, vamos passar essas noites aqui rapidinho né neguinho. Sim, rapidinho. Tá vindo bicho, tá vindo bicho. Tá. Tá o Blue né, primeira noite é o Blue só que aparece né. Chama a atenção dele pro nosso amiguinho não perder. Já vou até desviar o lado e ir lá pro outro lado, lá pegar. Não, ele tá aí. Não, agora eu tô voltando. Você estava aí dentro, eu tava indo por aí, agora eu vou pelo outro lado lá, pegar a caixa lá. Aqui em cima tem algo? Tem alguma coisa hein? Não. Então vamos lá hein. Tem bastante noite pela frente ainda hein pessoal. Tem a do Blue, a do Blue já, a do Porco e a do... Ah, a do Green não falta porque a gente já vai chegar... A do Green é a segunda é. Vamos passar primeiro essa e a próxima do Green. Mas o ruim é que tem que pegar muitos blocos na primeira partida né. Vamos lá, o pessoal tá rápido aí, já foi metade dos blocos que não é precisa. Metade, metade. Vamos ver, eu tô indo do outro lado já pra ver se eu acho alguma coisa, aqui não tem nada. E eu tô com medo de aparecer o Blue bem da minha... Sete quanto não pegou nada, já deixou tuas caixas lá. Já deixou minhas caixas. E eu tô com... E eu aqui tô me tremendo de medo de o Blue bem... Tá com medo de dar de frente com ele, é? Ele tá logo ali embaixo. Sério? Olha bem onde você tá. Não, agora eu já tô aqui em cima, já tô aqui perto das caixas já. Falta duas caixas só. Será que já acharam? Não sei. O pessoal tá cada vez mais craque hein, neguinho. Eu tô vendo por aqui. A gente demorava muito tempo, só uma caixa. Três caixas? Não. Tem uma caixa só pra colocar aí, tá 23 barra 24. Vamos lá, coloca a caixa aí pra nós ir. Pessoal, você sabia que uma conciliadade que isso aqui é um detergente e o Green ficou cego ali, que ele colocou o detergente no olho? Caiu o detergente no olho do Green? Foi porque ele tava lavando a cidade dele aí do nada. Caiu no olho dele e ele ficou cego. Sério? Tá louco hein, cara? Cadê? Ali, é o último! Ai, 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 acharam? Easy! Pega. Ui, ele tá vindo. É a última que falta então, vai lá então, coloca lá pra nós. Vem, vem, coloca lá. Por quê? Tá vindo aí? Ele não tá vindo. Tá fazendo o cara ficar com medo? Vai lá, deixa ele levar lá pra nós ir rápido. Eu tava ganhando. A última caixinha aí está com o... Como que é o nome dele ali? Mavarrate. Mavarrate? É. Nome meio diferente. Eu acho que ele colocou um monte de número ali, de letra ali e ficou aqui ó. Laranja, agora a gente vai ter que pegar os pacotinhos. Agora a gente vai ter que pegar os pacotinhos pra alimentar o laranja, né neguinho? Tipo... E o green já está na área, hein? Tipo, o laranja é a roupa que eu tô, né? Eu que devia ser o laranja porque a minha roupa é laranja. Eu não percebi, mas eu acho que ninguém foi pego pelo blue na primeira rodada, hein? Pessoal tá craque, né? Foi três pessoas pegam pelo blue. Foi pego? Teve gente pego, então? Hã? Então vamos que agora nós temos mais um pra ficar ligeiro, que é o green. Tem que ficar ligeiro porque ele não ficou ligeiro. O blue vai pegar... Vai pegar a gente, né? Ó, o green tá aqui em cima aqui. Tá vendo? Cuidado, cuidado. Por aí não, hein? Por aqui não. Por aí não. Vamos fugir deles. Seis pacotinhos, hein? Vou descer lá pra baixo pra ver se tá lá pra baixo. Eu já peguei três pacotinhos. Alguém foi pego? Não, acho que ninguém foi pego, hein? Foi sim, ó. Ih, Matias. Matias foi pego. Desculpa, Matias. O blue tá aqui. Matias foi pistralo. Tá aí? Ah, não tá não. Tá, agora só falta seis pacotinhos, hein? Seis. Ixi, mais um foi encontrado, hein? Eu só tô com quatro. Só com quatro? Eu vou lá entregar os meus. Ah, se você tem quatro... É só esses quatro que faltam. Agora, fechou? Vai lá. Vai lá, cuidado, hein? Mas já tá perto, já. Isso aí, já vai direto, já. Só falta esses quatro, aí, ó. Fechou. Fechou o repolho. Eu consegui vinte moedas e mais... Será que dá pra girar? Não dá pra girar ainda, lá, ó. Nossa, cara. Quando vai dar? Ixi, vamos lá, que agora é mais dois pra nós tomar cuidado, hein, neguinho? Agora o orange e o purple, hein? Ai, o purple é super difícil. Tomar cuidado com o purple também. Ixi! Pai, vem pelo esse lugar. Você tá indo pela onde? Não, vou por aqui, mas vai por aí. É, eu tô por aqui mesmo. Ah, tá. Tô aqui na frente. Tô com cuidado que o purple tá aqui. O, o, o... Não, não. Ai, o green! O green! Green, então foge, foge, foge. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, isso. Aí, isso. Aqui não, aqui não. Porque ele tem um braço mais longo, ele vai... É, não, eu vou reto. Ó, alguém já foi pego, já. Ixi, ó, o green, o blue. Põe aqui a caixa, pai. Acho que deu aqui. Ai, toma cuidado, hein. Ele correu atrás do outro. Tem que ficar ligeiro aí com o green, se não vai vir desse lado, hein. Ah, vou tirar e vou correr pra lá agora. Corre, corre. 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 Vamos correr pra lá. O seu tá sobre... Ele tá aí. Quê? Ele me percebeu. Ele tá ali. Quem, o blue? Sim. Então vou colocar a caixa já. Eu já pulei logo aqui. Aê, coloquei a caixa. Ih, alguém vai ser pego. Ah, não. Outro pulou junto com você aí. Já vê se não tem coisa embaixo. Outro? Quem? Um outro... Um outro piado foi pra aí. Pra baixo. Também vou aí. Descer também. Mas vê se tem alguma coisa aí. Pera aí. Ah, tava esquecendo o do do, hein. Tava esquecendo o do roxo, hein. O green tá ali em cima. O blue vai aparecer aí, eu acho. O green já morreu. Falta 10. Pegou 1. Pai, eu vou ver de... Vai faltar 9. Eu vou ver de o green tá aqui, pai. Então veja aí, veja aí. Tá vindo o bicho. Lá vem o bicho. Põe na caixa. Põe na caixa. Lá vem ele, rapaz. E toma cuidado aí com o green. Ele nem vai me pegar de tivésinho. Olha, passou. Ah! Pegou o piau lá. Meu Deus. Ficou moscando. Já era. Ficou moscando, né, piazinho? Já era. E você? Quem que é? Eu tô aqui, ó. Do lado aí, ó. Vou te sair da caixa agora. Ele já passou, né? Eu também vou sair, né? Ele tá voltando. Ele volta? Sim, aí. Vixe, esqueci. Mas ele volta pelo mesmo lugar? Acho que não, hein? Ele não volta pelo aqui, né? Não, mas fica aqui. Ele passou por aqui já. Vamos entrar aqui, ó. Pra ver nessa salinha. Tem nada, tem nada. Ele tá voltando. Tá voltando? Sim. Vamos lá, então. Eu acho que tem pouca gente agora, hein? Volta. O Purple tá... Deve ter sobrado uns 5 só agora. O Purple tá aqui, pai! O Purple tá aí? Cuidado! Olha o Purple. Ah, o Blue e o Purple. O Blue também. E o Green também. Meu Deus do céu, hein? Vou tirar a caixa e vim aqui em cima. Você tem mais um aí, né? Mais um fuzil, ó. Easy! Aí vai sobar mais 3. Tá lá embaixo. Não, tá aqui, ó. Do lado aí, ó. Eita! Ih, ele te viu, acho. Não viu? Não. Vai aí, né? Vai, vai. Não! Agora ele te viu. Agora vai ser pego. Não viu? Não, ele vê, mas aí ele fica entalado aqui embaixo. Então tá, mas então não sai daí. Vai cá com o pneu ali pra pegar. Não, não dá. Ui, o Warband ainda tá vindo. Alguém alimentou ele de volta. Ele tá vindo? Então, mas vai andando cá com o pneu, sem sair do pneu. Ih, meu Deus do céu. Ih, agora? Será que vai dar tempo? Vai. Será que vai dar tempo, neguinho? Vai. Easy! Vamos lá, neguinho. Sobrou só você e mais um, hein? E mais um cara, que não é nosso jeito. Vai lá, só mais um aí. Vamos ver lá se vocês dois vão conseguir pegar mais um veterano, hein? Já peguei uma lanterna. São nove pilhas que precisa pegar, hein? Tem que tomar cuidado. Tomara que ele ajude nós a pegar bastante, hein? Pegar essa pilhinha aí. Vai lá, hein? Cuidado. Já vai no banheiro aí. Já vai no banheiro. Já entra aí. Aí sempre tem, hein? Não tem? Não. Não tem, né, menino? Tá. Então vai. Então cuidado aí, hein? Cuidado não sair. Eu vou deixar ele ir primeiro. Não, vai. Ixi, tá aí, tá aí. Cuidado. Opa, os dois estão ligeiros pelo menos, hein? Olha lá, uma pilha lá em cima, tá vendo? Eu vou deixar para... Vai lá já para pegar. Não, depois. Então tá. Depois esse cara pega. Você tem que adiantar antes de começar a ficar muito difícil. Raul, você tinha que já ir pegando. Quanto mais pilha, melhor, hein? Vai, já entra ali no coisa, já. Aonde? Deu? Ali, é. Naquela portinha que aí sempre tem. Então vamos cuidar só com o cuinho. Ficou, Bru? Ah, aqui não. Vai, sobe para cima que sempre tem. Ixi, dessa vez não tinha. Tá aqui, ó. Não é, não é. Aí é a caverna do orange, né? O Bru tá vindo. O Bru tá lá embaixo. Aqui tem... Como é? Tá difícil. Tá difícil achar, hein? Vai lá. Vai, vai, vai. Tem que explorar. Vai, antes que eles venham. Você acabou de vir daí os outros lados. Vocês estão em dois só. Não, mas é para ir lá embaixo. Para pegar aquela pilha que você falou. Ah, mas aquela agora que o Bru tá por aí? Não. E o Bru... O Bru... Vai lá. Ele tá aqui. Vai, vai. Corre, corre, corre. Não para, neguinho. Não para, não para. Mira ali e já acerta. Isso aí. Conseguiu, bem. O barulho já tava vindo. O barulho já tava vindo também, né? Easy. 200 mil. Só sobrou nós. Nosso amigo foi desconectado, né, neguinho? Sim. Olha lá. Não encoste no balão. Olha lá. Vamos ver lá. Vai encostar e o Bru vai acordar, hein? Vixe, neguinho. E agora? Aí até o balão, hein? Então. Não, histórias, os balões... Toma cuidado, neguinho. Toma cuidado. Sai esse, não. Cuidado com a cuca, que a cuca blue te pega, neguinho. Que cuca blue? Olha lá. Olha lá. Vai acabar o gás hélio do balão, tá vendo? Você vai ter que limpar sozinho os balões ali, você viu? Lá vem o bicho. Lá vem o bicho. Vai, vai. Vai ter que limpar bem. Vai, vai. Arrastar sozinho. Pro outro lado, vai. Isso, vai. O branco, amarelo, amarelo. Aqui, ó. Embaixo, vai. Já era. Já era, não. Já era. Vai dar tempo? Sim. Vixe, achei que não ia dar, hein? Falei. Agora ferrou. Pro outro lado. Cuidado não cair da madeirinha, hein? Cuidado. Cuidado não cair aí, porque aí o purple pega nós, hein? Pega mesmo. Isso aí. Vai lá. Tá no final, neguinho. Isso aí. Vamos chegar. Vamos pegar mais um veterano, hein? Uhum. Vamos pegar mais um. Vai fazer o bug? Vai fazer o bug? A gente vai morrer, mas eu vou. Vai fazer? Acho que não morre, não, hein? A gente morre sim. Eu já fiz o bug. Volta, não. Volta. Você tem que voltar aqui e esperar. Oi? Aí, agora vai. Aí. Se você vai antes, aí você morre. Porque daí ele te pega, entendeu? Easy. Aqui. Olha o bugation. Ai, ai, ai. E aí, a gente morreu ao mesmo tempo, quer ver? Ih, olha lá o Red. Agora ficou bravo, hein, neguinho. Agora ficou bravo. Não conseguiu escapar, hein? Parece que eu o subestimei, neguinho. Olha, falou. As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. Capítulo 2, será? Cadê? Que não vem? Nunca vem, né? Falaram que era mês passado e até agora nada, neguinho. É isso aí. Se inscreve no canal e acompanha meus vídeos. Tchau, tchau. Fui.